Ele mora na cidade maravilhosa, no maravilhoso lar da ilusão Onde os canibais da sala de pedra, passeio por aí de R15 na mão Ele cresceu no meio da incoerência, da desigualdade a falta de providência Em sanidade urbana, justiça em tantos mil, na violenta babilônia do meu Brasil O Rio de Janeiro Ele poderia ter ficado imparcial, passivo a tudo e tentar ser normal Mas algo atingiu de forma impactante, não era uma medida de PM ou de traficante Era a missão celestial, amucinante, radiante, transcendental A Fábio sabe o que espera, a gente entendeu? André, no que o suje fez, aconteceu André, sabe o ô Sabe porque sabe que tem uma missão André, sabe o ô Sabe o Dona Marta com muita determinação André, sabe o ô Sabe porque sabe que tem uma missão André, sabe o ô Sabe porque sabe a resposta pro Rio de Janeiro Rio de Janeiro muda a direção O eleitor está de braços abertos Esperando o Rio de Janeiro muda a direção Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Ele não conseguiu ficar trancado no quarto Ele não conseguiu fingir isso e deve ser Lá fora a desgraça atravessando a rua A infelicidade dominando nu e crua Crianças são comidas, mas os remes intestinais Remes manipuladoras de justiça sociais Homens se matando como ratos sem clausurados No Rio de Janeiro que desabar os pedaços É o Rio de Janeiro André sabe que a resposta é só Jesus No coração das favelas e dos barras No coração dos castelos e dos palácios O coração de cada cidadão Coração do Rio de Janeiro Coração do Rio de Janeiro Brasil André sabe o amor Só porque sabe que tenho uma missão André sabe o amor Sobe o Dona Marta com muita determinação André, sabe o amor, sabe porque sabe que tem uma missão André, sabe o amor, sabe porque sabe a resposta Pro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro muda a direção Correta então está de braços abertos Te esperando Rio de Janeiro muda a direção Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro